A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para o evento fantástico que vamos ter ao 28 e 29 de abril de 2012 O vendedor de grandes funções, como em Kiev, deve sido aparentemente para o sucesso. Por quê? Você vai ficar doido com as novas oportunidades de negócios que vão lançar. Tem energia e a visão de construir um vero business de sucesso. Os povos tivocos concorrentam quando disseram que em 2012 teriam a fim do mundo, porque em Kiev faremos um encontro que será a fim do mundo. A Convênção de Kiev de abril de 2008 vai ser um evento fantástico, como todos os eventos de Xango. Te queremos ver lá, te esperamos, vai ser extraordinário. Em Kiev vai te dar um grande líderes, então se torna que você também vai. Kiev, o que mais? Kiev, o que mais?